Primeiro torneio do aniversário da cidade E o assunto é empreendedorismo Estamos aqui com o secretário de Planejamento de Barueri, o José Hipólito Hipólito, o que você achou da apresentação aqui dos professores da USP, da LPT aqui? Bom, eu acho uma iniciativa super válida, eu gosto disso, eu sou do ramo, eu sou do meio Eu milito há muito tempo na área do planejamento, então sempre que você conversa, discute, é maravilhoso Eu vou falar uma brincadeirinha, até ontem todo mundo dizia que todo mundo era técnico de futebol Me parece que hoje todo mundo é técnico de transporte, que passou a viver e é uma coisa do dia a dia Então se não tivesse nenhum resultado, o que não é verdade, mas só o encontro seria maravilhoso O encontro que eu acho que a gente precisa registrar, o encontro da CPTM e o encontro da MTO Porque apesar de ser duas entidades do governo, a gente brinca, eles poderiam ser apresentados Ou seja, vamos aproveitar essa oportunidade para os dois, para trabalhar junto, esse é o meu objetivo Eles dizem que já tem projetos para a melhoria das estações da CPTM aqui, eles te deram data sobre isso? Então, esse é um projeto que foi encaminhado à prefeitura e está sendo estudado pela nossa Secretaria de Obras Que é a que diretamente responde pelas grandes obras da cidade Sábado tem prefeito no seu bairro, vou conversar com o Tadeu Estamos lá e convidamos a população e é uma grande oportunidade para conversar Acho que é um projeto muito interessante e o trabalho de vocês é sempre muito bem-vindo Muito obrigada Estamos à disposição Inclusive, aproveito, se você me permitir, como a gente também está fazendo a revisão do plano Um plano que a gente, enquanto profissional na época, como iniciativa privada, eu fiz Então agora estou tendo o privilégio de voltar para cá como coordenador, sendo secretário Que para mim é uma grande honra e preciso de vocês E já estou trabalhando com o Janderson, que é o secretário do meio ambiente Para a gente tentar aprofundar essas questões que são comuns Enfim, a conversa vai longe Muito obrigado